Boa noite, seguidores da Editora Central Gospel. Aqui é Sostenes Cavalcante, deputado federal pelo Rio de Janeiro. E nós estamos iniciando, neste momento, essa live extraordinária, onde vamos falar, conversar com vocês sobre o lançamento do livro, que já está aqui nas minhas mãos, do nosso querido Nicolas Ferreira, O Cristão e a Política. A Editora Central Gospel, por iniciativa do nosso pastor Silas Malafaia, da Editora Elba Lencar, aproveitaram este bom... Na verdade, o Nicolas começou no Brasil com uma palestra. E daí isso foi se aprimorando e chega, neste momento, neste lançamento extraordinário, que eu tenho certeza que vai influenciar a vida de muitos cristãos no Brasil, muitos cristãos a se enganjarem, ainda mais, desse assunto tão importante que é a política no país. Estou aqui, muito feliz, com esse livro em minhas mãos, agradecido à Central Gospel por já ter me enviado. E quero te pedir que você já possa começar enviando o aviãozinho para as pessoas, para acompanhar. Nós vamos estar aqui, já já, entrando com o pastor Silas Malafaia e com o autor do livro, o Nicolas Ferreira. Esse jovem, talentoso, para quem não conhece ainda, o Nicolas Ferreira, ele é vereador, o segundo vereador mais votado de Belo Horizonte, um jovem de 26 anos, formado em Direito pela PUC, um talento que Deus tem levantado para influenciar essa geração. E um talento que influencia hoje já na política em Belo Horizonte e já transcendeu o Belo Horizonte, influencia a nível nacional. Por isso, nós estamos muito felizes aqui. Vou tentar melhorar aqui a minha iluminação. Estou. E já já eu vou estar convidando os dois aqui, tanto o pastor Silas quanto o Nicolas, para a gente estar falando deste maravilhoso trabalho lançado agora pela Central Hospital. Um trabalho, eu já estive lendo esse fim de semana, muito bem diagramado, com fonte grande, fácil de leitura e um conteúdo extraordinário. Eu quero te animar, quero te pedir, se você puder enviar mais aviãozinhos aos seus amigos, aos seus seguidores, para a gente aumentar aqui. Eu quero esperar mais um minuto. Assim, já convido o pastor Silas em seguida. E depois, o Nicolas, para a gente estar falando aqui por alguns minutos desse extraordinário lançamento que você não pode perder. Já já nós vamos estar dando as dicas, além do site da Central Gospel, onde você vai poder adquirir. E vamos estar ouvindo aí o pastor Silas, bem como o Nicolas Ferreira, falando deste lançamento. Já vamos aqui, já são três minutos. Eu só queria insistir com você mais um pouquinho. Se você puder enviar os aviõezinhos, eu tenho certeza que essa live é imperdível. Você, num ano como este, num ano onde nós vamos decidir o futuro do Brasil, onde nós vamos decidir as principais casas legislativas, a Câmara Federal, o Senado, na renovação de um terço, nós vamos decidir governadores de estados e o presidente da república. É importantíssimo que você possa conhecer, adquirir e ter conhecimento deste livro. E nós vamos aqui hoje falar dele, sobre a importância disso tudo. Vamos lá. Aqui nós vamos agora começar a tentar convidar aqui o nosso pastor Silas Malafaia. Vai ser o primeiro que nós queremos convidar para abrir. E depois o palco convidado da noite, que é o nosso querido Nicolas. Convidando o pastor Silas. Olá. Ô, pastor, rapaz, tudo bem, querido? Tudo bem. Uma benção. Estamos aqui. Pronto. Vamos convidar o Nicolas aqui. Já abrimos falando da importância deste livro, da iniciativa importante da Central Gospel em lançar este livro num ano tão importante como 2022. e agradecer a Deus pela sua vida e a sua visão em valorizar este jovem que é um talento para o Brasil, o Nicolas, que nós já vamos estar convidando aqui também, pastor. E o senhor pode ficar à vontade aí para cumprimentar todo mundo que está nos acompanhando nessa live. Vamos lá. Posso entrar? Pode entrar, ficar à vontade, enquanto eu já estou chamando o Nicolas aqui. Boa noite a todos. É um alegria, um prazer estar aqui com vocês e bater um papo sobre isso que faz parte da vida social do nosso país. Nós somos seres biológicos, psicológicos, sociológicos e espirituais. A política faz parte da vida sociológica e nós estamos lançando um livro espetacular pela nossa editora, que eu digo que nem lançou, porque esgotou de uma forma tão rápida que nem a gente esperava com tanta velocidade. e dou parabéns ao Nicolas, um trabalho muito bem feito, muito bacana, e eu sempre me preocupo, sempre orei a Deus e pedi a Deus que levante gente dessa geração mais nova, para que possa, porque há uma influência, isso é natural, o ser humano é um ser social, ele se identifica com a sua geração, e por mais que eu fale, por mais que eu entre em assuntos que envolvem a geração, mas alguém da própria geração tem uma força muito grande. E o Nicolas tem se destacado nessa geração como um cristão e como um político, tem que ter uma vocação, tem que ter uma veia, não basta querer, tem que ser, tem que ter o talento e a aptidão, e ele tem, e nós louvamos a Deus, e tenho certeza que esse bate-papo aqui vai ser muito bom, esclarecedor, porque eu aprendi uma coisa, a falta de conhecimento dá poder ao diabo, e o conhecimento dá poder a você. Então, você tem duas escolhas, você adquire conhecimento que tem poder, ou você fica sem conhecimento e quem tem poder é o capeta. A única coisa que destrói o povo de Deus é a falta de conhecimento. Então, o meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. Então, esse é o jogo. Ou você adquire conhecimento e enfrenta o mundo hostil, o mundo de pecado, ou você, então, vai ser manipulado. E a única coisa, o único instrumento de transformação é a mente humana. É o mais poderoso e eficaz instrumento de transformação. E a mente humana, ela não pode ver de informação, ela tem que ver de conhecimento para ir para a memória de longo prazo e você guardar os dados para você poder passar para o outro. Então, é um prazer, uma alegria. Obrigado, pastor. Este é só o preâmbulo do nosso pastor. Já está aqui conosco o Nicolas. Nicolas, bem-vindo. Eu já estou aqui com o meu em mãos, Nicolas. Já li esse fim de semana. Eu estou esse fim de semana no Triângulo Mineiro, acompanhando alguns assuntos de família. e fiz questão de ler aqui, agradecer a Elba pelo envio do meu livro, assim que já esgotou, mas eu já consegui ler e está de parabéns. Fantástico. Tão bom quanto as suas palestras. E eu quero deixar você aqui ser muito bem-vindo, falar deste momento, da sua alegria, te parabenizar pelo livro e dizer que a sua história, como o pastor já bem iniciou falando, vai marcar a vida de centenas de milhares e milhões de jovens nesse país para influenciá-los a valorizar a política brasileira. Bem-vindo, Nicolas. Fique à vontade. Seu preâmbulo, sua abertura. Amém. Boa noite, deputado Sosa. Boa noite, pastor Silas. Uma felicidade para mim imensa, de verdade. No dia que eu estive lá na DVEC, eu falei isso, mas eu repito aqui que o Silas realmente... Eu gravei as falas dele de tanto que eu aprendia e a gente tem que valorizar os gigantes que capinaram o lote que hoje a gente anda. Hoje, entre aspas, é fácil a gente falar sobre ideologia de gênero, ativismo LGBT, mas teve um trabalho anterior muito grande, muitas comissões, talvez eu estava ali sozinho com alguns outros e hoje, graças a Deus, há frutos. E quando o senhor escreveu aqui, também com o meu livro aqui também, o senhor escreveu que é um fruto que o senhor vê do seu trabalho e realmente é isso. Então, eu só tenho mesmo que agradecer. Eu fico extremamente feliz. Eu disse isso para o senhor quando eu fui aí, de que você, o senhor, é um assunto de família no domingo, no almoço, de que a gente realmente se inspira, a gente fica feliz de ter alguém representando. E acredito que eu, como servo, e uma pessoa que compreendeu eu que tenho que atender o chamei com garra, começou também a fazer a mesma coisa, de começar a trilhar o meu caminho. Não tenho a idade, não tenho experiência, mas aos poucos, a parte dos cultos mais vigorosos, a gente vai chegando lá. Então, assim, fico muito feliz. Obrigado, a editora central Gócio, mais uma vez, a Elba, que com toda atenção, todo carinho, está dando apoio aí para a gente. E mais uma vez, obrigado aí, pastor Silas, por ter feito aí o prefácio do meu livro. Eu só tenho mesmo que agradecer mesmo. para mim é uma honra. É só, é melhor você tirar os comentários, o que atrapalha. Desculpa, vamos lá. Entendeu? Já foi. É lógico. Porque aqui a clínica é livre. E aqui não temos medo de crítica. Não tenho medo de que é topata. Pode vir. Nós não temos medo de vocês, não. Vocês estão com um cafezinho. A editora já tinha me orientado, que é só por conta de não subir a timeline aqui e ficar de vez em quando travando a nossa transmissão. Eu já recebi essa orientação e tinha esquecido. O pastor nunca censurou ninguém nas redes sociais dele. É só observar que está lá aberto e quando dá pau é pau e quando dá elogio, elogio, não está nunca aí. Censura só é com alguns ministros do STF que gostam desse tipo de coisa. Não é o nosso comportamento. Vou deixar aqui a primeira pergunta para os dois, para a gente continuar aqui conversando com os nossos seguidores da internet. Nós, que temos origem no protestantismo, temos clara a separação entre igreja e Estado. Quando a gente pega um livro como este, Nicolas e pastor, e o título é Cristão e a Política, até onde nós, cristãos, podemos estar na política, até onde... Eu acho que a conexão do pastor caiu, vou chamar ele aqui de volta. Só um minutinho. Sem problema. Estou calmo, estamos convidando ele de volta. Assim que ele já ouve a pergunta junto... Voltou, voltamos. Aí, voltou. Eu saí e voltei. Já vi, já vi. Vou voltar aqui a pergunta, eu só esperei um minutinho para a gente voltar. O título do livro é Cristão e a Política. Nós que temos a nossa origem no protestantismo e defendemos o Estado laico. Até onde os cristãos devem estar distantes da política ou até onde ele deve estar próximo? Qual é o segredo para nós não misturarmos a fé com a prática do Estado? Que nós separamos isso muito bem. E aqui no livro do Nicolas, eu li em alguns lugares, você foi muito feliz nessas abordagens, mas isso é muito importante porque ainda nós temos muitos evangelhos que falam política não tem nada a ver com o cristianismo, política não tem nada a ver com a vida cristã. Então, vamos falar um pouco sobre isso para esclarecer um pouco mais aos nossos internautas. Pode começar aí o pastor Silas e depois o Nicolas ou vice-versa aí, fique à vontade. Primeiro o mestre, né, Nicolas? Depois o... Vai lá. O que a gente tem que entender é o seguinte, o cristianismo é a mais importante tradição do mundo ocidental. Se tirar o cristianismo do mundo ocidental, isso aqui viraria uma sociedade de bárbaros. Direitos humanos, direito à vida, valorização da mulher, do idoso e da criança vem do cristianismo. Eu não vou nem entrar ainda na reforma protestante que não vai ter nem mais graça. Eu só estou falando do cristianismo. Então, as pessoas têm que entender que o cristianismo é uma mais importante tradição fundamental na formação da Europa e das Américas. Em toda a vida do mundo ocidental, toda a vida está permeada pelo cristianismo. Se você quiser colocar no peso o cristianismo como uma ideologia, para nós é o reino de Deus. Mas eu vou entrar na visão do homem que eu não posso obrigar uma pessoa a crer naquilo que eu creio. Se você colocar o cristianismo como uma ideologia, o comunismo, o socialismo, que o comunismo usa o socialismo, não vale porcaria nenhuma para modificar e abençoar as pessoas. Então, é uma verdadeira ignorância querer nos alijar, porque nós não deixamos de ser cidadãos. E quando eu falo para meus irmãos em Cristo, a Bíblia não anula a cidadania terrena. Quando Jesus declara em Mateus 22, 21, daia a César o que é de César, daia a Deus o que é de Deus, o apóstolo Paulo em Romanos 13, 7, a quem tributa o tributa, a quem honra a honra, em Atos 16, do versículo 35 ao 40, quando ele apanhou, foi preso sem julgamento, queria que ele fosse cair-se fora e dizer eu sou cidadão romano, não vai ser assim não. E o que eu acho mais incrível a hipocrisia de muitos cristãos, não, isso aí não tem nada a ver com a gente, bem, se você quer anular a sua cidadania, se você for roubado ou se não te pagarem o que você tem direito de salário, não entre na justiça trabalhista porque é cidadania, não chame a polícia porque é cidadania. Então, lamentavelmente, houve uma cultura no mundo evangélico de alinjar, porque o que aconteceu, eu tenho 40 anos de pastor, o que aconteceu? Durante muito tempo, os pastores só pregaram o monte da religião, isso é, o ser humano como ser espiritual e Deus trata no Antigo e Novo Testamento, o ser humano como ser biológico, psicológico, sociológico, espiritual. É só você ver Deus tratando o povo no deserto. Teve comida, mundo biológico. Teve o povo dividido em tribos, mundo sociológico. Três festas no deserto, mundo psicológico. a nu e a coluna de fogo, presença de Deus, mundo espiritual. E se você vai para o Novo Testamento, Mateus 6, do 25 ao 33, quando Jesus é um dos textos mais lindos, não andeis ansiosos, ansiedade, mundo psicológico, conta a vossa vida pelo que a vez de comer e beber, mundo biológico. Aí depois vai dizer e conta aos vestidos, mundo sociológico. E lá no final, mas buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas não serão acrescentadas. Isso é, o mundo espiritual influencia o mundo biológico, psicológico e sociológico. Então nós não podemos ser cidadãos alienados. Eu vou terminar aqui essa minha parte falando de um cara que não tem nada a ver com o mundo evangélico chamado Michael Sandel, um dos maiores filósofos do nosso tempo, da Universidade de Harvard. Ele disse o seguinte, você não pode, no debate político ou no debate das ideias, querer dizer para as pessoas que suas convicções religiosas não valem, porque o ser humano, suas crenças e seus valores estão envolvidos no debate político. Você não consegue eliminar crenças e valores de um ser humano, sejam religiosos, ateístas, filosóficos ou de qualquer outro viés. Então, isso é uma tremenda bobagem, uma tremenda de uma ignorância nos alijar do debate político e da sociedade que nós participamos enquanto seres humanos globais. Nicolas, agora com você. O pastor Silas deixou muito bem delineado que o limite estabelecido, infelizmente, a igreja acabou por falta de conhecimento, não conseguindo separar de verdade uma coisa da outra e não conseguindo fazer com que a igreja compreendesse que, além de cidadãos do céu, nós também somos cidadãos aqui da Terra. E é engraçado que as pessoas tratam o cristão como cidadão na hora de pagar imposto. Mas na hora da gente votar, você não pode ser cristão mais. Então, é uma cidadania de conveniência. Nós somos cidadãos quando o mundo acha que é conveniente. e eu vejo que muitas pessoas acabam por não se envolver com política por conta até mesmo de uma frustração política daquilo que o Brasil pôde oferecer. Então, a gente teve 16 anos de governo de esquerda. No fim das contas, a gente descobriu que foram anos de corrupção, anos de mentiras, anos de promessas mal cumpridas, pessoas que se elegeram dizendo cristãs, depois se dizem abortistas, se dizem a favor de legalização de drogas. Então, a igreja ficou, opa, peraí, não vamos envolver com isso porque isso é algo ruim. Só que, no livro, eu deixo isso bem claro, que na política não existe espaço vazio. Então, alguém vai ocupar esse espaço. A gente deixou de ocupar esse espaço, mas não ficou vazio. As pessoas que gostam de governar acabaram tomando esse espaço. E hoje, infelizmente, há muitos pastores com uma lábia ideológica querendo colocar como se a gente não devesse, como cristão, se envolver na eleição agora de 2022, sendo que os estão muito bem delineados. Você tem um lado de aborto, faz parte de uma organização que possui criminosos, como, por exemplo, o Foro de São Paulo, mas você não pode orientar a sua igreja a, de fato, fazer uma boa escolha. Caso contrário, você está levando a política. Você é um lírio do campo que ninguém te serve. Então, assim, infelizmente, o nosso povo ainda está lá em Oséias, perece por falta de conhecimento mesmo. Está ok? Voltou aí, Sosso? Tem que tirar... Voltou, mas pode continuar, pastor. Pode continuar. Eu estava aqui tentando resolver os problemas técnicos. O comentário você tem que tirar de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ativar o comentário. Isso. O que o Nicolas está falando, eu concordo em gênero, número e grau. é uma alienação do nosso povo. Nós temos que aprender a fazer uma coisa. A igreja de Jesus, corpo místico de Cristo, não precisa de presidente, governador, deputado, vereador. Não. A igreja é do Senhor Jesus. mas a igreja é formada por pessoas que pertencem a uma sociedade. Se você não souber fazer essa divisão, nós vamos votar em gente para deputado federal e estadual para defender a igreja. Ui, ai, ai, ai. Ui, ui. Olha, nós vamos votar em gente para defender a igreja. Não, não, não. Nós vamos votar em gente para fazer justiça social. Para trazer aquilo que é de melhor para a sociedade. É isso que nós vamos eleger a gente. não é para defender a igreja. Alguém que vai defender seus valores e suas crenças. O que nós temos que entender é o seguinte. Tudo, tudo, a sua profissão como evangelho existe uma coisa chamada fundamentos. Os fundamentos são a base de qualquer organização, de qualquer ideologia, de qualquer emprego. Tudo tem fundamento. São os fundamentos que sustentam as regras, que sustentam os princípios. Então, quais são os nossos fundamentos? Aqui começa. Nós somos a favor da vida. Nós somos a favor, isso é, porque é fundamento nosso, certo? Do casamento de homem com mulher. Nós somos a favor que os pais têm o direito e a autoridade para ensinar e educar seus filhos. São nossos fundamentos. Qualquer ideologia que venha contra isso, a vida é dom de Deus, só pertence a Deus. O matar só pertence aos fundamentos. Qualquer ideologia que venha contra nossos fundamentos, faça uma escolha. Ou você é um cristão verdadeiro, ou então você é um mascarado. Isso que as pessoas têm que entender. Agora, quando você coloca a sua paixão política acima dos seus fundamentos, eu vou dizer para você, eu estou com muita pena de você, você não entendeu nada da Bíblia até aqui, você não sabe nada do cristianismo, você não compreendeu o que significa ser um cristão verdadeiro, ter tido um encontro com Cristo e uma mudança de mentalidade. Aqui é que está. Quando a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é novo pensar, novo sentir, novo agir. olha aqui, isso aqui. Então, você tem que entender que a sua mentalidade que vai governar você por inteiro, suas ações, suas atitudes, ela tem que estar permeada pelos fundamentos do evangelho que você abraçou. Então, isso são coisas inegociáveis. O Nicolas falou muito bem, quem te falou que para mim Bolsonaro é a última saída? Ah, meu Deus, se não for Bolsonaro, não, não é necessário que estão enganados comigo. Não, Bolsonaro é um homem que tem defeitos, como outros têm defeitos, mas que tem princípios e que está mostrando um dadozinho que você não vai ver na Globo, nem em lugar nenhum. As estatais que foram saqueadas nos governos petistas deram prejuízos de 80 bilhões. Nos três primeiros anos do governo Bolsonaro, deram lucro de 178 bilhões. Então, como é que é isso? Tem alguma corrupção no governo? Claro, quem controla uma máquina dessa? Mas, nós estamos falando daqueles que mandam, daqueles que têm o poder de autoridade, daqueles que devem ser exemplo? Querido, querer comparar, está de brincadeira comigo. Então, meu irmão, o que você tem que entender é o seguinte, a cidadania celestial não anula a cidadania terrena. A cidadania terrena não anula a cidadania celestial. O que eu acho engraçado, Nicholas e Sócrates, é o seguinte, o cara que é comunista ou que é socialista, ele é socialista na família, na escola, no trabalho e nas relações sociais. E o cristão, não. É só lá na igreja. Vai ver se eu estou na esquina, vai plantar batata. A conversa é essa? Eu sou cristão em tudo que é lugar. Venha o teu reino. O reino de Deus é para ser estabelecido na terra, na ciência, na educação, no entretenimento, no judiciário, no legislativo, no executivo, no comércio, na indústria, em toda a vida do ser humano. Então, o cristianismo não é religião, o cristianismo é reino de Deus para fazer a diferença nessa terra através da minha vida e da minha ação em todos os campos. Essa que é a verdade. E o Nicolas mostra que, nesse livro, o cristão e a política que é lançando pela editora, ele mostra para você um norte, para você entender o que está por trás desse jogo. Quais são as forças que querem nos desmoralizar, que querem contrapor a nossa ideologia. você tem que ter a ideia, você tem que ter o conhecimento, você tem que saber como cristão e como cidadão. E olha, vou dizer uma coisa, Nicolas, tem 140 livros autografados por você que foram guardados para essa live, para alguém que queira. tem 140. Tem 140 primeiros aí nos sites da editora, centralgospel.com.br, centralgospelmax.com.br, vai levar. Só tem 140, acabou tudo. Agora, no início do mês, vem uma nova tiragem. Então, adeus à glória. E vamos continuar. Olha, deixa eu dizer aqui uma coisa. cansa. Ensinar cansa. Sabe por quê? Porque tem que ser repetitivo. A repetição não é fácil. Então, não é fácil. Mas eu quero dizer uma coisa. Há 40 anos, quando eu entrei na televisão, eu estou há 40 anos ininterruptos na TV. Hoje, a TV perdeu o poder. Isso aqui ganhou o poder. Eu mantenho só um programinha de meia hora para dizer que eu estou lá. Mas tive programas diários no Brasil, em rede mundial de televisão dublada em inglês para 127 nações do mundo. E, sempre, dei consciência para o nosso povo. Nós temos o direito de nos manifestar como pastor, mas não deixei de ser cidadão. E eu me meto em qualquer assunto que esse livro aqui me autoriza. A Bíblia é uma pequena biblioteca. O significado do termo Bíblia, Biblos, uma coleção de livros pequenos. E qualquer assunto que está aqui eu me meto. Sem medo e sem pena. Porque a Bíblia é a única enciclopédia que você encontra os quatro pilares do conhecimento. Conhecimento científico, conhecimento teológico, os pilares do conhecimento. Você encontra aqui na Bíblia o conhecimento empírico, aquilo que você aprende no dia a dia da vida, você encontra aqui e o conhecimento filosófico. Então, a Bíblia possui os fundamentos dos quatro pilares do conhecimento e essa palavra não me deixa alienado enquanto cidadão. Pastor Silas, uma das minhas vontades de ter feito esse livro, além das ministrações, foi que eu percebi que o povo cristão está com uma ideia de que ser cristão é legal, de que ser cristão é descolado. Mas nunca na história da humanidade ser cristão foi algo legal. Pelo contrário, por ver as histórias dos discípulos, o próprio Jesus Cristo, nossa maior imitação, foi crucificado. E eu percebo que está sendo como se fosse o descolado é você ser alguém amado, ser alguém aprovado por todos, sendo que, poxa, a gente está numa guerra e muitas vezes as lutas que a gente trava, eu travo na câmara, o senhor travou em diversos momentos também políticos durante a vida, eles acham que assim, não, deixa isso com o Silas, deixa isso com o Nicolas, deixa isso com os outros, porque isso não vai chegar até mim. Esses dias passados ocorreu um caso com a minha irmã de um travesti, entrou de 16 anos, entrou dentro do banheiro dela, banheiro que ela troca de roupa, banheiro que ela faz suas necessidades fisiológicas e o menino disse, olha, você não pode me impedir de entrar aqui, não, caso contrário, isso é transfobia, o crime de transfobia. Aí eu falei, poxa, fiz o vídeo, manifestei, aí você vê uma pequena parcela de pessoas falando assim, nossa, para que fazer isso? Qual a necessidade de você ficar se posicionando dessa forma, sendo que eles não percebem que daqui a pouco eles vão bater na porta da sua igreja e falar assim, quero ir no seu banheiro, eu me sinto mulher e quero ir no seu banheiro. ou seja, se você é um transfóbico por impedir um homem de entrar dentro do banheiro de uma mulher, a igreja vai passar a ser transfóbica, a Bíblia vai passar a ser transfóbica e se transfobia é crime, nós somos criminosos. E eles não estão compreendendo o que o mundo está fazendo com a gente. Eles estão rotulando os cristãos de preconceituosos, intolerantes, machistas, misóginos, genocidas, bandidos, ladrões. Então, isso são rótulos. Se a gente daqui a pouco desaparece do Brasil, ninguém mais vai sentir falta. Vão até comemorar, por quê? São pessoas ruins. Então, antes, eu falo isso aqui, antes de todo o genocídio físico precede um cultural. Então, assim, você acha que eles vão acabar com o cristão como? Para dentro da igreja. Então, por isso que eu quis falar sobre o cristão e a política, porque me preocupa muito no nosso meio, quem está querendo, quem está dando a cara tapa por isso. Porque eu também não estou pedindo, pastor Silas, para que toda administração a gente fale sobre esses posicionamentos da igreja. Não estou pedindo para que toda pessoa tenha essa gana que cada um de nós tem por vocação. Eu só estou dizendo o seguinte, reconheça a importância de um homem como Silas. Reconheça a importância de uma pessoa como Bolsonaro. E é algo que, assim, você tem que olhar e falar, poxa, se eu não me atentar com isso, isso vai acabar chegando aqui dentro da minha igreja, dentro da minha casa. Então, para os cristãos que estão assistindo aqui agora, eu não sei o que a gente está comemorando, pastor, no sentido de seminários e congresso. Isso é super importante, eu fico feliz. Mas eu vejo uma comemoração cristã de muitas coisas que eu fico assim, peraí, o que a gente está ganhando? Há 10 anos, você não tinha esse debate sobre ideologia de gênero no Brasil. Há 10 anos, pastor não era indiciado pelo Ministério Público por falar que pecado, que homossexualidade é pecado. Então, peraí, essa guerra, a gente perde 70% dos jovens que entram dentro das faculdades e saem de lá completamente largando a sua fé. Então, que tipo de jovens que nós estamos criando? Para onde nós estamos direcionando essa geração? Uma geração que está preocupada com a música que está estourando? Uma geração que está preocupada com fumaça, com luz dentro da igreja? Ou uma geração que nós estamos encaminhando ele por morrer por Cristo? Então, se a gente não nos atentar de que a gente está numa guerra espiritual e cultural, isso está entrando dentro da igreja, eu não estou nem falando mais meio que rasteiro, não. Está um tsunami. Mulheres que não sabem o que é submissão, homens que não sabem o que é ser um homem de verdade, pessoas que não sabem o que é adoração a Cristo, pessoas que não sabem o seu local na sociedade. E aí, muitas das vezes, nós temos pessoas grandes dentro de nós, pessoas inteligentíssimas, só que somente nós mesmos os conhecemos. Então, é como se fossem peixes grandes em lagoas pequenas, sendo que a gente não influencia o mundo, mas a Anitta está dentro da igreja, a Anitta influencia seu filho, o Felipe Neto influencia as crianças dentro da igreja. Então, assim, eu fico, eu fico assim, maluco com isso. Eu vejo Diz Aguirre e falo, gente, que tipo de avivamento é esse que não aviva caráter, que não aviva o seu cérebro, que não aviva o seu intelecto? Então, quer dizer que Deus te dê um cérebro para o outro pensar por você? Você tem uma mão, um olho, mas não, minha cabeça não. Minha mente e minhas regras. O cristianismo não existe transcristão, pastor. Eu lancei essa esses dias. Não existe transcristão. Ah, eu me sinto cristão, eu me torno. Ser cristão não é autodeclaratório. Ou você é cristão, ou senão você não é. E o cristianismo, ele por si só é confrontador. Não precisa de presidente, não precisa de deputado, não precisa de política. Ele por si só é confrontador. E eles estão, aos poucos, tirando esse confronto nosso que é genuíno e bíblico. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Em 2006, 2007, 2008, eu não estou falando de 40 anos atrás. Olha o que eu estou dizendo aqui para você. Eu estou falando de 14 a 16 anos. Quando eu abordava essas temáticas, eu dizia assim, eu não estou aqui discutindo preferência sexual das pessoas. Cada um faz um sexo que quer. O que eu estou discutindo é ideologia. Eles querem impor uma ideologia. Muitos pastores dizem, Malafaia, está exagerando, rapaz. Deixa os caras. O que nós estamos vendo hoje? Isso, amigo. Em 2006, 2007, 2008, 2009. Eu me lembro como eu fui criticado. Malafaia, está exagerando, cara. Pô, rapaz, eles não estão discutindo prática sexual. Eles estão impondo à sociedade. O que aconteceu hoje? Não se comemora dia dos pais. Não se comemora dia das mães. Quer dizer, a minoria impõe o seu estilo de vida à minoria. Qualquer coisa, você é homofóbico. Hoje, deixa eu ver aqui, rapaz, um, dois, três, quatro, cinco, uns sete processos eu estou respondendo hoje. Sabe? Já ganhei vários. Já derrubei vários. Mas já tem uns sete. Eu estou no segundo. Um dia eu chego lá. Como é que é? Eu estou no segundo processo. Eu estou no segundo processo. Um dia eu chego lá. Eu já ganhei uns 15. Mas tenho uns sete agora. A vida é assim. O que você falou muito bem, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós estamos vendo uma geração tomando a forma. um evangelho light que não transforma. Venha como está e continua como está. Com suas convicções que vão contra o cristianismo, com seus princípios que vão contra o cristianismo e fica numa boa. Não há problema nenhum. Então, amigo, nós estamos vendo um momento crucial e sério. E eu quero dizer para vocês, essa geração, essa geração que está aí, nós estamos vendo uma geração que vive de informação e não de conhecimento. A informação, ela trafega na memória imediata e na memória de curto prazo. O conhecimento trafega na memória de longo prazo. É onde você guarda o conhecimento e as experiências marcantes da sua vida. Rede social, ela tem força de informação, não de conhecimento. Estamos vendo uma geração que não quer buscar o conhecimento. E a Bíblia diz, repito que já falei no início, para você que chegou agora, o meu povo perece por falta de conhecimento. A ignorância dá poder ao diabo. Você colocou muito bem. Meu pai, quando eu tinha 10 anos, meu pai começou a me ensinar a ler jornal. Meu pai era um cara muito preparado, já dorme no Senhor. Então, a partir de 10 anos de idade, meu pai me ensinou a ler política nacional, política internacional. O que era o pensamento comunista? Ganhar o mundo pelo poder da arma. A revolução mais sangrenta da história matou mais de 100 milhões. Aí vieram uns caras e disseram, não, não vai ser pelo poder da arma, não, vai ser pelo poder da cultura. Aqui, os Estados Unidos, a nação mais anticomunista do planeta Terra, hoje se dobra a ideologias, os grames da vida, ao comunismo cultural. nós não vamos destruir pelo poder do fogo, nós vamos destruir pelo poder da cultura, indo na base que é a família. Nós vamos detonar o último reduto de autoridade. Então, queridão, você quer votar nessa gente? É isso que eles querem. Eles querem destruir o último reduto de autoridade para fazer uma sociedade de informes dominado por uma elite política. política. É isso que está em jogo. E se você brincar, você vai ver isso acontecer, porque não estão aqui e dizem, meu Deus, não, não, não. Nós temos o poder de transformação, mas se nós nos omitirmos, o que tem o poder das trevas vai se impor na nossa nação e o que você falou, Nicolas, amanhã não adianta chorar. Vai bater na porta da tua casa com toda a ser, não vou nem dizer da igreja, vai bater na porta da tua casa e você vai ver o que vai acontecer porque você foi omisso e conivente com fundamentos que não têm nada a ver com a sua fé. Eu estou aqui com o livro em mãos, Nicolas, e observei aqui que são 149 páginas, nove capítulos, e vou citar aqui primeiro, Karl Marx, segundo, bom, não vou citar todos, mas eu quero só chegar ao capítulo 5, que você fala a primeira arma de influência política é o ativismo LGBT. Por que estou querendo falar sobre isso? Você falou bem que o pastor Silas é o propulsor, é o primeiro a falar nisso em rede nacional, a ensinar através da televisão, nós que temos a oportunidade de sermos membro da igreja, inclusive ele faz isso como pastor de igreja agora já de um tempo para cá quando ele assumiu o pastorado, mas já fazia como vice-presidente da igreja, mas também devemos reconhecer que tem hoje, se nós não temos aborto legalizado, casamento de pessoas do mesmo sexo legalizado, é um trabalho hercúleo de pessoas que formaram consciência cristã, de cidadania como pastor Silas e teve ao longo desse tempo uma bancada de parlamentares evangélicos na Câmara e no Senado que foram verdadeiros leões de chacra, que por lembrar um dos tantos nomes o ex-senador Magno Malta por exemplo barrou o PLC 122 no Senado praticamente sozinho no peito na raça e pessoas como essa vem ao longo do tempo contribuindo, lógico que ainda o segmento evangélico é subrepresentado na Câmara dos Deputados e no Senado, nós somos 30% da população e não temos ainda 30% de deputados federais e senadores evangélicos, isso ainda a gente precisa corrigir, mas voltando ao livro eu gostaria de que hoje eu recebi um telefonema de um pastor do interior do Rio preocupado porque ele começou a fazer críticas ao movimento LGBT e ontem foram um casal de pessoas no culto sentaram juntas, lógico, ainda não afrontaram, mas um homem vestido de mulher foi ao banheiro das mulheres dentro da igreja e lá tinha crianças, esse é o tipo de problema que nós temos que separar e você separa muito bem aqui no livro, Nicolas, o que é o ativismo LGBT e do que são os homossexuais que às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra, isso aqui é política e eu queria que você falasse sobre isso porque me deram que o tempo era 40 minutos, nós já extrapolamos um pouquinho e o pastor fechar dizendo do quanto é importante vermos jovens como você porque tudo na política passa, eu me lembro dos primeiros parlamentares evangélicos, eu garoto ainda, Mateusiense, acho que 1990, alguma coisa, ele era deputado federal que já faleceu, dorme no senhor, ou seja, as gerações vão passando e eu fico muito feliz de ver um jovem como você que eu sei que vai ser fonte de inspiração para muitos outros e o pastor Silas incentivando ao lançar este livro e aí o pastor pode finalizar dizendo da importância de vermos os jovens evangélicos se movendo na política. Nicolas e o pastor Perfeito, a questão do ativismo LGBT eu sempre falo que há uma diferenciação entre o homossexual e o ativista enquanto o homossexual busca uma aceitação o ativista LGBT busca uma imposição a questão da homossexualidade por exemplo igual o pastor Silas diz ela é ensinada ou imposta ou seja é desrespeito a uma prática sexual o ativismo LGBT ele utiliza da sexualidade das pessoas para uma agenda política uma agenda ideológica então antigamente tudo que eles queriam aqui no Brasil por exemplo era ter o casamento civil e aí nós vamos ficar quietos só que aí tem o casamento civil a gente vai ficar quietos hoje eles já estão colando colocando uma mordaça na sua boca se você não aceita um homem com pênis dentro do banheiro da sua criança do seu filho se você fala que olha a homossexualidade ela te afasta da vontade de Deus você é um homofóbico e assim por diante ou seja isso é uma imposição de ideias você não pode fazer com que a pessoa simplesmente ela aceite uma prática que você acredite que seja certa ou não então é uma é um tipo de ativismo que inclusive o pastor Silas diz isso também Silas diz isso também que é o grupo mais intolerante da face da terra porque nunca na história da humanidade pastor Silas nunca na história da humanidade nenhum grupo classe social quis fazer com que todas as pessoas aceitassem eles então você tem as pessoas que assim poxa aqueles ali discordam de mim são meus inimigos vamos lá matar eles ou se não aquelas pessoas ali discordam de mim vamos manter eles presos ou se não deixem eles aí enfim eles não eles buscam uma imposição de aceitação a todo custo e ninguém nunca vai conseguir fazer isso então essa é uma diferenciação muito clara que a gente tem que deixar porque querem nos taxar de homofóbicos pessoas que não aceitam homossexuais na igreja pelo contrário lá o local delas assim como é o nosso local que somos pessoas imperfeitas e precisamos de Cristo porque heterossexualidade também não é sinônimo de santidade há muitos héteros que vão para o inferno por conta da sua infidelidade por conta do seu pecado mas a homossexualidade é um pecado e nós temos direito como cidadão e pela expressão a nossa fé que está para isso para as pessoas então é uma diferenciação bem clara que eu falo aí no capítulo 5 desse livro aí bem minha gente nós estamos aqui eu, o Nicolas o Sóstines dando uma palhinha para você e queria te informar algo importante porque nós vamos ter uma eleição agora deputado federal deputado estadual senador e presidente da república governador entenda o voto de deputado estadual e deputado federal é o voto da representação dos segmentos sociais então para se fazer as leis do estado os deputados estaduais as leis que governam a nação os deputados federais então seja a Assembleia Legislativa ou seja a Câmara Federal é a representação da sociedade do conjunto da sociedade os partidos partes da sociedade para formar o todo da sociedade então preste atenção você pertence ao grupo social evangélico você pode ser do grupo social de engenheiros de médicos mas qual é o grupo social mais importante para você acredito eu eu sou um cristão acima de qualquer coisa então isso aqui é meu fundamento é o cristianismo eu vou votar em quem eu tenho que votar em gente que representa aquilo que eu creio e que eu acredito os meus fundamentos e aí eu vou dar uma outra dica para o povo de Deus o voto é quociente eleitoral então meu irmão se você vota num irmão que não tem condição de ser um deputado estadual ou um deputado federal com todo o respeito você vota num irmão e o teu voto vai para um cachorrão que muitas vezes odeia o cristianismo e que não tem nada a ver com a gente então vote em pessoas que tem chance de chegar lá aí no teu estado gente que tenha os nossos fundamentos se nós temos num estado alguém senador que já não é o voto do segmento é o voto de uma casa da mais alta casa legislativa então eu vou votar nessa pessoa não precisa ser um irmão não precisa ser um evangélico mas se você tem alguém no teu estado que tem os teus princípios e que tem condição de chegar lá não fique desperdiçando o voto com teu amiguinho que é irmão o teu coleguinha que é da igreja e que vai ter mil e quinhentos dois mil votos não vai ser eleito e vai ajudar a eleger um outro dos profissionais da política desculpa a expressão que botam boi de piranha no meio do mundo evangélico para se elegerem com o nosso voto e você não está nem entendendo nem sabe disso que esses votos são votos de quociente eleitoral eu estou te dando uma instrução porque eu ensino isso na igreja eu mostro isso com números como é que funciona para você exercer a sua cidadania plena e a questão é a cultura todo esse jogo gente que nós estamos vendo aí é para destruir o último reduto de autoridade que tem vou repetir que é a família esse é o último reduto de autoridade destrói a família e essa ideologia do inferno consegue se perpetrar na sociedade isso é um jogo nos odeiam porque nós também por nossos fundamentos somos uma barreira contra a ideologia deles então você tem que fazer uma escolha eu fico impressionado com todo o respeito como é que alguém que tem a mente de Cristo você tem a mente de Cristo a capacidade de discernir o que ninguém discerna como é que você pode votar em gente que representa os governos mais corruptos que saquearam essa nação eu fico de boca aberta como é que você pode dar um voto em gente que saqueou essa nação só para você ter uma ideia só o dinheiro de duas refinarias Abreu Lima e o Comperde do Rio de Janeiro foram 200 bilhões de reais rasgado e jogado na lata do lixo gente isso é muito sério eu queria entender como é que você como cristão não sabe discernir quem representa ou quem está mais afinado com aquilo que nós cremos e gente que odeia o que nós cremos essa questão Nicolas parabéns está aí o cristão e a política descubra como vencer essa guerra cultural é um livro espetacular da editora Central Gospel escrito pelo Nicolas agora no dia 2 vamos ter vem uma nova tiragem dia 2 de agosto você vai poder adquirir na Central Gospel você pode adquirir você pode adquirir com consultores em livrarias aí do Brasil também aí o Nicolas através aí da sua rede você também pode adquirir eu não sei nem se acabou tinha uns 140 livros autografados parabéns Deus te abençoe Deus te abençoe Sostenes que é o presidente da frente parlamentar evangélica o deputado federal Sostenes que é membro da nossa igreja e que você use a mente de Cristo na hora de você votar porque você não pode ser nivelado por quem não tem discernimento espiritual com todo o respeito Deus abençoe Nicolas Deus abençoe Sostenes Deus abençoe você que está aqui nos acompanhando sua família a mão de Deus esteja sobre você vitórias de Deus Deus abençoe o Brasil e nos livre dessa gente que nos odeia dessa gente que não tem compromisso com os nossos princípios Deus nos livre dessa gente no nome de Jesus amém bom obrigado Nicolas obrigado pastor essa foi uma live da Central Gospel para divulgar isso e recomendar você mais uma vez o que o pastor já falou vai lá o site adquira compre eu tenho certeza que será muita benção um abraço Nicolas boa noite boa noite obrigado obrigado pastor Silas só quero deixar aqui a estrada agradecer a todo mundo aqui para mim é uma honra mais uma vez quero deixar a estrada aqui publicamente já falei não sei se eu falei isso anteriormente mas quero deixar isso aqui bem claro que eu me preocupo com os rumos do nosso país me preocupo com os rumos do cristianismo aqui no nosso país e você de fato me inspira você me inspirou a uma passagem bíblica que diz olha o nosso trabalho não é em vão nem em Cristo então obrigado porque o senhor plantou uma semente no meu coração de inconformismo eu sou muito grato a isso que Deus abençoe e que se levantem muitos outros jovens inconformados aí pelo Brasil obrigado mais uma vez abraço um abraço pastor um abraço Nicolas um abraço para todo o Brasil boa noite a todos Deus abençoe um abraço um abraço um abraço